O senador fez uma visita de cortesia ao diretor executivo da Record TV Goiás, Josiel Ferreira. Cajuru foi eleito em 2018 para um mandato de oito anos no Senado. Não é, portanto, candidato à reeleição agora em 2022 e não cogita disputar o cargo de governador. Nos quatro anos de Senado, Cajuru se orgulha de ter usado a maior parte das emendas parlamentares para fortalecer a estrutura de saúde em Goiás, especialmente para diabéticos. Hoje, 27 de junho de 2022, para minha alegria, é o aniversário do Centro Diabético de Goiânia, o primeiro do Brasil, criado por mim, graças a Deus, com o apoio do governador Ronaldo Caiado, o apoio decisivo dele. Ele agora já vai construir uma sede própria do Centro Diabético, para minha alegria, com o nome da minha mãe, que morreu diabética, Dona Zezé. E hoje ele completou quatro anos o Centro Diabético, já atendeu quase 90 mil diabéticos, mais de mil cirurgias. Jorge Cajuru acompanha de perto a possibilidade de instalação de uma CPI para investigar o Ministério da Educação. Ele reconhece que há poucos meses da eleição, a proposta tem dificuldades, até para conseguir as assinaturas suficientes. Hoje já não temos as 27. Já teve senador que recuou, que pediu para retirar. Então o governo está em cima, porque ele não quer o desgaste de uma CPI, faltando três meses para a eleição. O senador também participou do Pod Proziar, o podcast da Record TV Goiás. Você pode conferir a boa conversa com ele no YouTube. É só clicar Pod Proziar, Jorge Cajuru.